Aqui ele puxou pra aqui, pra trás, pela tornozeleira, pra prender a frente Poxa, que ódio, que droga E aí, gente? Gente, um bom sábado pra vocês, tá? Tudo de bom no sábado de vocês, tá? Jesus é o caminho, Deus é fiel, o único que a gente pode confiar E aí, como vocês estão? Estão bem no máximo? Estão estressados? Me contem sobre ele Me falar com o professor, véi Para! Esse é o meu tio, ó, Péu, para, viu, Péu Ok, para, meu tio, já sei que é meu tio Bigu Mataram o cara lá agora Ela não morreu, não Ela tá muito fofoqueira, viu? Ele devia saber Tessia Tessia, o feijão tá queimando, Tessia Tessia, o feijão tá queimando, Tessia Feijão queimando, véi Paga Gente, aqui, ó, cadê minha chuteira Minha chuteira aqui, ó, do Baba Quem lava minha chuteira é ela, viu? Sabe o que você vai ganhar? Vou dar um arroba Vai ganhar um aqui que você vai ganhar aí Vai lavar de graça, rapaz Gente Tá merecendo Tá merecendo, fez feijoada Vou dar um arroba, deixa o arroba dela aqui, viu? Sigam muito minha irmã Falou em arroba lá É pra mim, hein? Quer quantas calabresas, Pio? Hã? Quer quantas calabresas? Ó pra lá Só porque eu falei que eu vou dar arroba aí Só porque eu falei que eu vou dar arroba aí Aqui o arroba aí Olha, ela vai tirar aí Olha que eu vou... Olha que eu vou me interesseira aí Eita que eu vou me interesseira Tá, lepra Eita Oxe, Tessia Fique de pobre assim, ó Botou o fome no prato Fique de pobre, fica a encosta do lado, ó É, é, é Filma mesmo, filma aí Olha aí, olha aí Tessia, cadê a educação? Tessia, cadê a educação? Tessia, cadê a educação? Aí, Tessia Ele tá com fome, Péu Oxe Filme ele aí Gente, isso aqui Olha lá, olha aí Oxe Eita, tá quente Eita, tá quente Olha aí Eu vou... Eita, tá quente É, é, é? Eu vou...